E o OMTV está de volta aí hoje com o Bailão do Rui Vão aqui nas areias do Rio de Janeiro. E como é que é estar aqui nesse calor no Rio? Te inspira? Esse clima de verão, férias? Eu adoro o Rio de Janeiro, adoro o calor, adoro o Rio, adoro essa coisa que está acontecendo aqui nessa areia. Embora, aparentemente, às vezes a gente está sentado e suando tanto nos deixe um pouquinho mais feios. Então, bora. Vamos de música? É. E esperei por tanto tempo, e esse tempo agora acabou. Demorou, mas fez sentido, fez sentido o que chegou. Pensei que não fosse nunca, mas agora já se foi. Parece triste, triste eu era, agora passou. E eu estou com ela, sou dela, sou dela, sou dela, sou dela. Eu não sou, eu preciso dela. Sou dela, com ela eu vou. Sempre olhei a mim nos outros, estava em toda multidão. Sendo muito e tendo pouco, muita explicação. Quero olhar pra esse mundo, ver o mundo em seu olhar. Quero ser, te quero muito, ficar junto e respirar. Eu estou com ela, sou dela, sou dela, sem ela. Eu só sou, preciso dela. Sou dela, com ela eu vou. Estava tão longe, num outro lugar Trancado e distante, na esfera do mar Na superfície, no deserto, no asfalto, no avião Na prateleira de um depósito, na cordilheira de um vulcão Não vou te mandar, não vou te mandar Não vou te mandar, não vou te mandar Alegria é um presépio E a tristeza, ah, é uma incrível tentação Três Marias de um mistério A surpresa, a gente prefere que ela fique em procissão E eu trocaria a idealidade Pela noite que chegou A luz do dia e a realidade De mãos dadas eu, eu estou com ela Sou dela, sou dela Eu preciso Eu não vou te dar Eu vou te dar Eu tenho uma confiança no som É uma coisa que eu não Eu não vou te dar Então, por favor, não me dê Porque eu gostaria Porque eu gostaria Eu gostaria A luz do dia e a luz do dia A luz do dia e a luz do dia A luz do dia e a luz do dia Eu não vou te dar É muito importante e relevante Nas nossas vidas, nas nossas histórias Até acho que ouso dizer na história da própria música Eu não gosto muito dessa ideia Não é que eu não gosto e não é por isso que eu não faço Mas assim, isso não combina com a forma como eu faço música Ou como eu me envolvo com música Escrever uma música pensando em tal pessoa E da forma como ela é Porque isso sempre parece que a gente vai enfatizar E reforçar as características mais... Quase os estigmas, sabe? E eu prefiro, na verdade, desmentir tudo Vamos relembrar um pouquinho dela, então, na sua voz Vamos! As ilhas Sobre o mar, sua cartilha tem o ar De que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém Ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou Dois filhos em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que está acontecendo? Deus O mundo está ao contrário Mas ninguém reparou O que está acontecendo? É o que está acontecendo? Corre a lua porque longe Vai suave e o dia tão vertical O horizonte amancia com seu vitral Trocaria a eternidade por essa noite Está amanhecendo É se o contrário ver o sol Se for Porque está amanhecendo Se não vou beijar seus lábios Quando você se for E nesse mundo faz o que é curar Cura se a mente cura o futuro amor Sou a chuva pra você cegar Pelo somido nas suas asas Você me falou E o que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor E o que você está dizendo? O relicário imenso desse amor E você está dizendo O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está? O que você está? O que você está? Onde você está? Onde você está? Olha onde ela está Eu quero que ela esteja Onde você está? Onde você está? Onde você está? Oh, 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 oh Oh, 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 oh É bom o que você está fazendo A gente vai para um rápido comercial e volta jajá Você aí de casa fica com a gente Legenda Adriana Zanotto